Música Dá o alô aí galera, ó O time da Copa F É nóis galera Você nunca andou de avião não Bruno? E aí Brunão Como é que foi a primeira viagem de avião para competir? Foi quase que o Raul chegou O Raul quase sai pra fora Como é que foi lá a hora do posto? Foi de boa, sim Foi tranquilo? Isso aí foi tranquilo Mas tu tava chorando ali que a gente viu Não chorando não Tu tava expirando fundo no saquinho Eu tava expirando fundo no saquinho E tu Lucas, e aí? Primeira vez no voo aí? Foi tranquilo Foi tranquilo? É porque ele tá acostumado a descer a ladeira com o Sebastião Então ele tá acostumado com descida Deixa eu poder aí me calma pra vocês E aí galera Tô de bola Tentando pra aproveitar o máximo que eu vou fazer da minha Viu? E a luta do dedo máximo 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 Então O que a gente quer é passar o jogo da gente O conhecimento que a gente pegou E tentar Lutando, funcionando ao meio Quando Por exemplo, por supor Está lutando aqui Ele vai sair Mas não quer que peça de quatro não Porque ele não quer que peça de outro Vai, põe Vamos lá, vamos lá É tudo melhor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É tudo isso Vai nos lá Vamos lá Vamos lá É tudo isso Eu vou ali É mandando o braço Ele quer que o braço faça tudo Ele puxa na cabeça Ele quer que o braço faça na cabeça Veja só Assim que o goleque Você vai a frente dele Vai fazer a passada lateral É fácil passar a lateral Um Joga o seu doelho Perto do pezinho dele Vou rodar E depois chega Agora estou aqui Daqui a pouco vai funcionar Outra coisa Cabeça aqui Se a cabeça for aqui Ele vai empurrar Vai derrubar Certo? É o torílico Você tem que funcionar a sua cabeça Perder o funcionamento de cabeça Você perde a outra É outra coisa importante Não é pegada não O jiu dobro O jiu jitsu Não tem que ter uma pegada O jiu jitsu Você perde a pegada Você perde a pegada É um jiu jitsu Você perde a outra Quando você perde a pegada Você perde a outra Não tem que ter um Você perde o funcionamento de cabeça Você perde o É Você perde Tchau, tchau.